Hoje, hoje vamos iniciar o trabalho, gente, de Direito Penal 2, no dia 5, não é isso? De outubro de 2010, não é isso, gente? 2019, perdão? É, é 5 de outubro de 2019, hoje é um sábado. O nosso júri, a nossa audiência de júri, primeira fase, ela vai ser no dia 19 de 10 de 2019. Então vamos prestar atenção que eu vou resumir aqui ao máximo, porque já falei muita coisa sobre o júri, vou resumir aqui ao máximo. Vocês vão ler prioritariamente do artigo 411 até o artigo 421 do artigo 411 até o artigo 421 do Código de Processo Penal. Vocês vão ler do artigo 411 até o artigo 421 do Código de Processo Penal. Legal, gente? Para o júri. Então, voltando aqui, vamos fazer uma divagação rápida para a gente entender. Quando ocorre um crime, o daqui vai ser qual audiência de júri? Bom, para evitar falar do caso Pindanese, pode dar dica, defesa ou acusação. Vamos prosseguindo com outro caso. Vamos ao caso do jogador Daniel. Daniel foi morto por aquele empresário, né? O caso está ainda em discussão na justiça. E esse Daniel que morreu, ele ficou numa mata, foi descoberto ao corpo dele. Quando se descobre o corpo, se fecha o local. Não é isso, gente? Isso. Depois de você fechar o local, o que você faz? Chama a polícia. Vocês viram com o Delmagama, vem o perito de local. Vai recobrir todos os detalhes, né? Exame de pólvora em combusta. Você vai ver impressões digitais. Você vai ver DNA. Ah, hoje muito mais moderna. Vamos lá, eu vou ter que repetir, é 411 a 421. 411 a 421. Do Código de Processo Penal. Então, todo esse conjunto probatório, ele é colocado nessa investigação. Quem faz essa investigação é o doutor delegado de polícia. Todo mundo já sabe disso, né, gente? O doutor delegado de polícia. O doutor delegado de polícia, ao fazer a investigação, o que é que ele vai fazer? Ele vai colher todos os dados. E ao final, o que é que o doutor delegado de polícia faz, gente? Vamos lá? Antes, ele faz duas coisas. Eu estou dando o mais rasteiro possível. Porque eu estou unindo prática com a teoria do penal. Não, ele faz um indiciamento ou arquiva. Um indiciamento, bote aí, um indiciamento do doutor delegado de polícia, não quer dizer que ele está condenando ninguém. No indiciamento, ele não está condenando ninguém. Certo? Ele está apenas indicando um acusado, que pode ser o provável autor do delito. Pode ser mais que um. É, pode ser mais que um. após todo esse procedimento investigativo, que é um procedimento investigativo feito pela polícia estatal do governo. Após esse indiciamento, ele encaminha para o Ministério Público. Legal, gente? Se ele não arquivar. Se ele não arquivar. Tem uns prazos lá no qual o processo penal. Isso vocês vão ver mais adiante. Agora, no momento, a gente tem que entender um assunto complexo até chegar até o júri. Então, eu vou pulando essa fase aí, que vocês vão vendo mais na frente essas questões. De prazo, etc. Então, se ele fizer um ativamento, não vai para o Ministério Público? Não. Não, vai. 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 Com ativamento ou com indiciamento. Vai para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, ele é custo-leges. Bote aí. Ministério Público é custo-leges. O que significa ser o Ministério Público é o fiscal da lei. E o Ministério Público, nos crimes contra a vida, é o dono da ação penal. O Ministério Público é custo-leges. Custos-leges. Fiscal da lei. O que ele oferece essa denúncia para o Ministério Público? O Ministério Público, nesse caso, ele ainda tem a possibilidade de autorizar. É lógico. Ele é totalmente... Olha, quando ele manda para o Ministério Público, o Ministério Público tem duas funções. Custo-leges. Custo-leges. O Ministério Público é fiscal da lei. Custos-leges. A segunda coisa do Ministério Público é domines litis. No latim. Em caso de crime contra a vida, ele é o dono da ação penal. Por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Nós estamos dando o básico. Legal? Domines litis. É o dono da ação penal. Domines litis. Domines litis. É o dono da ação penal. Legal, gente? Domines litis. Dono da ação penal. E é custos-leges. Fiscal da lei. Então, a polícia, o doutor delegado, ele tem vinculação com o Estado, com o Poder Executivo. Então, ele cumpre funções meramente de investigação. Quem vai decidir que é o órgão, outro órgão dentro do Poder Estatal, é o Ministério Público, que é um órgão totalmente independente dos outros poderes. E que vai decidir se mantém arquivamento, se mantém indiciamento e por aí lá vai. Legal, gente? E aí? Todo mundo entendeu? Então, nós temos aí, ó, duas autoridades que fazem juízo de valor quanto ao crime. Senhor, desde o Ministério Público, que é o arquivamento, desde o órgão... Vai para o juiz, que é a autoridade máxima para poder selar em definitivo. É quem tem a jurisdição plena. Certo? Vamos lá. Vamos agora prosseguindo. Então, o Ministério Público, ele encaminha... Vamos encaminhar agora o nosso caso aqui concreto. Ele encaminha o indiciamento, ele reverte em oferecimento de denúncia. Ele oferece a denúncia em juízo, que é um órgão independente também. São três órgãos independentes. A polícia, ligado ao Poder Executivo, o Ministério Público, sugêneres totalmente independente e o Poder Judiciário, ligado ao Poder Judiciário. Mas quem decide é o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público encaminha, vamos ao nosso caso. Ele pode arquivar, ele pode arquivar, mas vamos ao que interessa a gente. Oferecimento de denúncia. Ele oferece a denúncia em juízo. Vamos lá? Só o que eu interesse em denúncia, eu vou ler para pegar a casa. Delegado, arquiva, mas ainda segue o Ministério Público. Segue tudo. Segue. O Ministério Público, quando a querem arquivar, segue o juiz. Segue. Após o juiz, ainda segue, não? Não, ele ainda é definitivo. Certo? O juiz, quando eu falo o juiz, falo o Poder Judiciário com todas as suas instâncias. Porque tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. Mas você fala que o juiz não tem que ver a instância, ele ainda segue. Aí, vários desdobramentos podem ocorrer. Mas o importante é que o Poder Judiciário é quem tem a palavra final. Diga, meu amigo. Tem o Tribunal, tem o STJ, a STF, por aí lá vai. Pode terminar o primeiro grau, pode. Não, 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 não. Pergunta aí, muita gente pergunta, o que é o Ministério Público? É uma entidade sugênera, o Ministério Público, na minha opinião, é sugênera. Porque ele não é legislativo, ele não é executivo, nem é judiciário. Se fala que ele é o quarto poder, não é? Entendeu? Ele é um poder feito de forma independente, é muito bom isso, para decidir as questões. Notem uma coisa, o Ministério Público, ele não é órgão acusador. Tire essa ideia horrorosa da cabeça de vocês, de que o Ministério Público seria um órgão acusador. Não é, o Ministério Público não é órgão acusador. O Ministério Público é fiscal da lei, ele pode pedir absolvição, pode pedir inocência, pode pedir tudo. Ele fiscaliza a lei, promove a justiça. Então, ele não significa que ele vá ser um órgão de acusação. Ele pode acusar, mas ele não é só de acusação, ele pode pedir inocência. Mas você é muito vomitado na nossa comunicação, que o Ministério Público é um órgão acusador. Eu já vi várias vezes o Ministério Público pedir absolvição. Já vi, inclusive, comigo, no caso concreto, o Ministério Público pedir em pronúncia. Vamos lá. Por que o Ministério Público pedir em pronúncia? Aí é entendimento. Aí é o caso, dentro da democracia, você tem que ter pessoas que pensem a favor e pessoas que pensem em contra. Dentro do Ministério Público também há divergências, né? É natural que tenha isso. Não, não tem promotor de defesa e acusação. O Ministério Público é um. Tem o promotor, outro pode discordar. Você está confundindo com defensoria pública, que é outro órgão. Esse é do Estado. Esse está ligado ao poder estatal. Esse, nesse caso, todos são poderes estatais. Mas esse é defensoria pública, que é quem defende você. Ela tem a única função de defender, ser advogado de defesa. Então, não é Ministério Público. Deu para ler? Gente, vamos lá. Presta atenção, colega, senão a gente não consegue. Vamos lá. Teve uma... Nessa época que o policial me envolveu, eu fui de frente. Aí, o delegado enviou o inquérito do Ministério Público. Não, 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 não. Eu acho que o delegado não enviou o Ministério Público. O delegado enviou o inquérito da Defensoria Pública. Eu acho que foi a Defensoria Pública. Que é uma lei que obriga agora que você envie a Defensoria Pública. Você está trocando Defensoria Pública com o Ministério Público. Não, não interessa onde é. Não, não. Você foi na Defensoria Pública. Você tinha advogado constituído nos autos? Não. Então. Então, o inquérito tem um prazo que, pela nova lei agora, que tem que enviar à Defensoria Pública, ou então, o réu tem um advogado constituído. Então, como você não tinha advogado constituído, você foi para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que, cuja função dela é o advogado público, para quem não tem recursos, para quem não tem recursos, para o hipossuficiente, a pessoa que não tem recursos, ir para a Defensoria Pública. Quem tem recursos, quem tem recursos, tem que contratar um advogado particular. E aí, para o que o delegado manda me compartilhar no inquérito? Volto a repetir, o inquérito tem que ser, o delegado não tem uma faculdade, ele tem um dever de encaminhar à Defensoria Pública, que é um órgão do governo, que lhe dá assistência a quem não tem recursos financeiros, quem prove ser hipossuficiente e quem não tem um advogado particular. Quando você chegou lá de novo, o delegado tem a obrigação de lhe informar, olha, você vai procurar a Defensoria Pública ou constituir um advogado, você vai constituir, você diz, não, não tenho condições, então vai ser encaminhado à Defensoria Pública. Não é Ministério Público, a Defensoria Pública é para lhe defender, é advogado de defesa só, só e somente só. É um advogado de defesa gratuito, é a Defensoria Pública, que funciona como advogado de defesa gratuito. Ele só atinge pessoas hipossuficientes. Deu para entender? Sim, mas não teve esse trânsito aí que o professor está falando, mas deu o seguinte, ó. Você foi lá, você foi lá? Ele pegou o meu filho e prendeu. Aí mandou, daí ele é evitado. Ele pegou o inquérito e levou, mandou lá para o inquérito. Não, não é Ministério Público, Defensoria Pública. Eu fui lá, quando eu cheguei lá... O senhor falou com o defensor? Não, foi dois promotores que estavam lá. Aí, aí, perifício, aí... Aí depois estava aqui nisso aí, porque é complicado. Um estava acudando, o outro estava defendendo. Não, não tem nada a ver o que estava perguntando ao senhor, de forma... O senhor achou que estava instruindo o senhor de forma positiva e o outro negativa. Porque o advogado... O senhor, você fez isso e você não está lhe acusando. Ele está questionando. Mas, tem muito a... Não, tem muito a... A contínua do que ele... Eu tenho que ir para quem... Mas, não, é sempre a favor do que ele recebeu. Por isso que eu estou... Ele estava vendo o caso, se ele... É verdade. Ele está lendo o inquérito. Aí, o outro já chegou... Fez o quê? Ele até atrapou logo... O estado... Os policiais e tal... Ele encaminhou... Por fora. Pronto. Ele encaminhou por fora. Mandou que eu fosse procurar... O professor estava na defensoria. Mandou que eu fosse procurar minha defesa, como... Ele mandou... O senhor, o senhor, o menino... Ele pegar o menino... Mandou dizer... Eu pude olhar... Já estava preparando a peça de defesa. Alguma... Alguma... Alguma câmera, negócio... Testemunha, descedorio... Aí, eu fui lá... Peguei direitinho... Fui na... Na... Tentei pegar... Tentei pegar... Voltei lá... Ele encaminhou todo o documento... E mandou... Já para... O engenheiro... Que vara você foi... Que vara você foi... Que vara você foi... Que vara você foi... Professor... Tome cuidado com isso... Veja que vara você vai... Presta atenção... Então você foi na defensoria pública... O defensor estava lendo o inquérito... Para saber... Se era verdade ou não... Tudo aquilo que estavam cruzando... Exatamente... Aí... Esse encaminhamento da defensoria... Foi para o fórum... E no fórum... Vai ter o julgamento dele... Vai ter o juiz liberando ou não... A soltura da cadeia ou não... É... Lá no fórum... Foi julgado... Compreendeu? Não... E aí... Já estava lá... A promotora... A promotora... E estava... Um advogado... Da defensoria pública... Está vendo? O advogado da São Boiano... E... Quando eu me compareci... Junto com o menino... Aí... Ela logo... Ela já... Já mudou... O... O ponto de ideia... A juíza? Não... A promotora... Hum... Quando ela viu o cochilinho... Com o documento na mão... Aqui... Olha... Foi assim... Aí... Mostrei... Ela... Aí... Aí... Esse menino... Não era nem pra cá... Não importa... Aqui... Foi... Foi... 16 anos... Foi solto... Foi solto... Foi solto... Liberado... Pronto... Não... Na hora... Na hora... Pronto... Não... A verdade... É pra você pedir informação... Você pode pedir uma... Uma... Uma medida cautelar... Pra que ele tenha a obrigação de fazer... Que é a obrigação de fazer... De entregar... Mas a polícia sabe fazer isso... A polícia faz isso... A investigação... A investigação... É policial... Faz tudo isso... Vamos lá... Prosseguindo aqui agora... Então... Chegando no Ministério Público... O Ministério Público vai... Oferecer a denúncia... Que é o nosso caso... Oferecida a denúncia... Ela vai para o Poder Judiciário... O juiz... Ele tem duas opções também... Ele recebe a denúncia... Ou... Não recebe... Ao receber a denúncia... Anotar aí... Aí nós iniciamos... O artigo 411... Do Código de Processo Penal... Iniciamos o processo... Propriamente dito... Gente... Observe aí... Que no caso de Antônio Cláudio... Que foi o borracheiro... Preso inocente... Por cinco anos e meio... Por ser condenado por estupro... Esse borracheiro... Passou por esses três juízos de valores... Por três autoridades independentes... O doutor delegado... O doutor promotor... E o doutor juiz... Nessa inicial... O doutor juiz só vai receber a denúncia ou não... Mas observe... Injustificável... Um erro grosseiro judiciário... Injustificável... Porque passa por três órgãos... A própria lei faz isso... Para passar por três órgãos distintos... Com três autoridades distintas... Para justamente evitar o erro... Né... Mas infelizmente... Isso não pode acontecer... Cinco anos e meio numa cadeia... Não é brincadeira não... Por isso que eu defendo... A lei de abuso de autoridade... A lei de abuso... Por causa do irmão Naves... É um caso gritante... A lei de abuso de autoridade... Muitos juízes... Promotores... Delegados... Pode estar pensando que é contra eles também... É errado... É a favor deles também... Porque... Muitas vezes... O juiz... E eu estou gravando isso... Muitas vezes o juiz... O promotor... É julgado por um órgão acima... Que muitas vezes... Pode muitas vezes... Estar cometendo abuso de autoridade... Contra ele também... Então o que dá em Francisco... Dá em Chico... Então se a gente melhorar o país... Com a referência a isso... Beneficiários dessa lei... São juízes... Promotores... Doutores delegados... Muitas vezes o Ministério Público... Acusa o doutor delegado... Que forma... De abuso... Muitas vezes forma correta... Mas pode existir casos... Não estou dizendo que sejam todos... Mas pode existir casos... De abuso com o doutor delegado de polícia... E agora o doutor delegado de polícia... Vai ser também... Usuário da lei... De abuso de autoridade... O desembargador... Com a corrigidoria... Pode punir o juiz... Muitas vezes... De forma a abusar de autoridade... Afastá-lo de suas funções... Nenhum juiz está livre disso não... Estou gravando aqui... Então com a lei de abuso de autoridade... É uma lei que beneficia também... O magistrado... E assim... O Conselho Nacional de Justiça... Pode... Afastar um desembargador... Então o desembargador... Vai ser o que? Usuário da lei de abuso de autoridade... Então a lei de abuso de autoridade... Não é... Para... Um segmento... Da sociedade... A lei de abuso de autoridade... Para todos... Reitero... Que dá em Francisco... E dá em Chico... Então nós temos que ter... Essa lei de abuso de autoridade... Beneficia a todo mundo gente... E nós queremos uma sociedade melhor... Não podemos admitir mais abuso de autoridade... Evidentemente... Que não se vai poder exigir da autoridade... Que faça milagre... Porque a autoridade não é... Não é... Não é justiceiro... Não é superman... Ó meu amigo... Eu pude fazer aqui... Daqui para aqui eu não posso fazer mais... Paciência... Eu não posso torturar ninguém... Para obter confissão... Eu não posso passar por cima da lei... Então... Paciência... Nós temos que melhorar o país... E o país só melhora com a lei dessa... Dessa... Criadora... Vamos lá... Prosseguindo... É... Então nós estamos aí... Iniciando a audiência de instrução... Todo mundo entendeu até aqui? Ficou dúvida? Até aqui ficou claro... Não foi? Agora vamos iniciar a audiência de instrução... Nessa audiência de instrução... A primeiro passo no artigo 411... Eu estou... Andando mais rápido hoje... Porque vocês não tem uma aula... Que as outras turmas tem... Por isso eu posso fazer mais devagar... É a aula do dia 12 das crianças... Vocês não vão ter essa aula... Então eu estou... Andando mais rápido... Justamente para... Que vocês possam ter todo o conteúdo... Na audiência de instrução... Depois que começou o processo... Vai marcar a audiência de instrução... Proceder-se a tomar as declarações do ofendido... Se possível... O que significa isso? No caso do jogador Daniel... É possível tomar as declarações do ofendido? Não... Quem acha que é possível? Levante a mão... Acha que é possível, amigo? Não... Aliás... No caso... O corpo fala em medicina legal... O corpo fala em medicina legal... Mas quem fala pelo corpo em medicina legal... É o legista... Médico legista... Eu quero saber de você o seguinte... No caso do jogador Daniel... Na audiência de instrução... Tomará em primeiro lugar... As declarações do ofendido... Se possível... É possível para você? Não... Não... Por que? Não... Então ele não vai poder falar... Então nesse caso... Outra impossibilidade... É quando o réu... Estiver... Hospitalizado... Quando o réu estiver em coma... Estiver... Não posso sair do hospital... Não posso sair... Não posso sair do hospital... Não posso sair do hospital... Não posso sair do hospital... E achei até bonito... A gente vai restabelecer... Se a pessoa acha bonito... A pessoa acha bonito... É a formalismo bonita... O juiz fica do lado de fora... Com a toca... Aí vem o assistente... E diz... Todos de pé... Para entrada no magistrado... É... Aí no caso... Foi a magistrada... Muito educada... Aqui... Amiga minha... Muito bonita... Por final... E ela entrou de toca... Todo mundo de pé... Depois ela sentou... Todos podem sentar-se... Então eu acho que o formalismo... Assim... O direito é um pouco de... Fantasias... Informalismo... Né... E aí... De qualquer maneira... É bonito... Nos Estados Unidos é assim... A justiça... É... Não... A justiça... Com certeza... Então ali... Os Estados Unidos até hoje é assim... Porque na realidade... O juiz ele ganha... Um status quo... De uma pessoa... Que todos tem que acreditar... Na sua seriedade... Exatamente... Na sua imparcialidade... No seu julgamento justo... Né... Então a entrada dele triunfal... É muito bonito... Né... Então se vocês quiserem... É... Fazer isso... Podem fazer no juro... Na prática das audiências... Vocês talvez... Não... Não... Não vejam... Não vejam mais isso... Deveria estar aqui agora... Mas é importante... É... Doutor Excelência... Prosseguindo... Então as testemunhas... Primeiro... O juiz vai ouvir... As testemunhas... Arroladas... Pela... Pelo Ministério Público... A palavra é essa... Sabe por quê? Uma vez... Estavam duas forças... Entrando no tribunal... Conversando... Dizendo... Vocês duas... Estão arroladas no processo... Ela falou... Só ela... Deve ser... Arroladas... 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 Relaxa... Só para distrair... Relaxa... 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 Bora lá... Prossega... Ela não gostou... Não gostou... Vamos lá... Prossega... Bora lá... Gente... Olha só... O Ministério Público... No passado... O... Eu peguei essa fase... Em que o juiz... Em que... A gente fazia a pergunta... Ao juiz... E o juiz... Fazia a pergunta... A parte... É horrível isso... Porque quando você faz... A pergunta ao juiz... E o juiz... Passa para a parte... Ele distorce... Toda a sua... O que você fala... Por exemplo... Eu quero fazer uma pergunta... A ele ali... Como é seu nome? Como é seu nome? Valdemir... Então eu falo... Queria perguntar... Se ele no dia... Estava de camiseta... Aí você pega... E faz a pergunta... Ele distorcida... Nós conseguimos... A evolução de 2008... No Código de Processo Penal e Penal... Que a gente conseguiu... Que o Ministério Público... E o advogado... Faça a pergunta... Diretamente... A testemunha... Isso é um avanço maravilhoso... É... Então você não tem negócio de conversa... Então... O juiz... Vai abrir a palavra... Para o Ministério Público... O Ministério Público... Vai perguntar diretamente... As suas testemunhas... Na realidade... A testemunha... Não é do Ministério Público... A testemunha é da Justiça... Mas se tem esse jargão jurídico... Que se trouxe... Foi trazida pelo Ministério Público... Que é dela... Mas não é dela... É da Justiça... Depois... O Ministério Público... A defesa faz as perguntas... As testemunhas do Ministério Público... Nessa mesma ordem... Você inverte... Para a defesa... A defesa faz as perguntas... As testemunhas... Do Ministério Público... Terminado isso... O juiz faz as suas perguntas... A qualquer momento... Ele pode interromper... Excelência... Por gentileza... Doutor... Por gentileza... Eu gostaria de fazer uma pergunta... Com a dúvida... O juiz pode... Que ele preside a sessão... Diga... Vou falar essa fase... Já senti que já pulei... Tem que apresentar também... O caso... Vou pulei essa fase... Vamos lá... Eu vou voltar essa fase... Mas vamos aproveitar... Que eu já estou nessa fase... Vou adiantar... Daí... A defesa... Vai fazer... Primeiro a pergunta... As suas testemunhas... E depois... O Ministério Público... As suas testemunhas... A defesa... A defesa... Com a dela... Depois... O Ministério Público... Vai na defesa... Vai na pergunta... Por último... O juiz... No Ministério Público... O inverso... O Ministério Público... Faz a pergunta... As testemunhas... A defesa... Faz a testemunha... Deu uma ideia... O meu equilíbrio... O senhor pegou... A primeira coisa... Antes de apresentar... O caso... Não... A primeira coisa... É apresentar o caso... Eu pulei... Mas eu vou apresentar a opinião... A opinião... Mas antes eu queria entender... Entrou o juiz... Todos de pé... Pronto... Acabou... Vamos lá... Vamos iniciar... Entrou o juiz... Todos de pé... As testemunhas... Só queria fechar isso aqui... É até oito... Até... Máximo... Mas você pode ter uma... Não fique impressionado em processo... Que as pessoas ficam impressionadas... Aí eu trouxe cinco testemunhas... Cinco testemunhas... Que vão se atrapalhar por si só... Não se preocupe... Você tem uma segura... É melhor... Né... Concorda comigo... Não se preocupe com quantidade... Cinco... Que vão se atrapalhar todinha lá... Não interessa... Uma só... Pode matar... Então... Vamos imaginar aqui... Que são até oito... E vocês só trouxeram uma de cá... A juiz entrou... Todos de pé... Ela vai abrir o caso... Como é que ela vai abrir o caso? Senhoras e senhores... Na data de hoje... 19 de outubro de 2019... Processo... Número tal... Processo... Você inventa o número de processo... Número tal... E aí você começa a falar... O caso ocorreu num dia tal... Um dia tal... Aconteceu tal... Tal... Tal coisa... Né... Você começa a narrar o fato... Sem... Sem... Nem... Nem... Inocentar... Frio e calculista... Sem entender para acusação... Nem para... Absorvição... Narrar o fato... Narrar o fato... Narrar o fato... Você inicia a sessão... Aí vamos imaginar... Que o produtor promotor de justiça... Tenha uma testemunha... Joana... Aí ele faz as perguntas... Não tem limite de perguntas... Faz quanto é que ele esquece... Terminou as perguntas... O gente pergunta... Tu tá satisfeito? Tô... Aí vem a defesa... A defesa faz quantas perguntas... Quiser também... É da defesa fazendo as perguntas... A testemunha de... Acusação... Depois... É a testemunha de... Defesa... A oitima do réu... A oitima do réu... Último... Esqueceu? Sim... Mas eu falo... Eu fui para dois... Se tiveram a oitima inicial... Errado... Foi errado... Artigo 400 do Código de Processo Penal... Lê aí... Puxei para ler... Artigo 400 do Código de Processo Penal... Vamos ler... Artigo... Artigo 400 do Código de Processo Penal... Tem exceções para o caso de drogas... Crime de drogas... Porém... Essa exceção já tá derrubada pela justiça... Errado... Olha só... Presta atenção... Dos processos em geral... Isso... Lê aí... Dos processos em geral... Artigo 400... Não... Lê antes... Dos processos em geral... Pronto... Dos processos... Em geral... Em espécie... Em geral... Isso... Então... Todos os processos... Vamos lá... As provas serão produzidas numa só audiência... Podendo o juízo e definir... Não... Foi aquele que parte do paciente... Todo ele... Tudo... Na audiência de instrução e julgamento... A ser realizado no prazo máximo de 60 dias... Proceder-se a formada a declaração do ofendido... A inscrição da testemunha roladas... Pela acusação e pela letreza... Nesta ordem... É salvado o disposto do artigo 222... Deste mesmo Código... Bem como o esclarecimento dos feitos... As acaliações... E ao reconhecimento de pessoas e coisas... Interrogando-se... Em seguida... O acusado... Ele é... O acusado... É o que gente? A ser ouvido... Agora pergunta... Bom... Tem dúvida... Na... Na leitura desse texto? Não... Agora pergunta... Tem interpretação... Na leitura desse texto? Não... Não tem... Agora... Eu pergunto ao senhor... Porque se tiver interpretação... Na leitura do texto... Eu pego aqui para interpretar... Jorge chegou aqui... Com o pé... Quebrado... Ele está mancando... Ele trouxe o atestado aqui... De um metro com o pé quebrado... Todo mundo está vendo... A gente tira a bota dele... Está vendo que está... Fraturado... Aí ele chega e diz assim... Não... Jorge não está com o pé... Fraturado... Jorge está andando normalmente... Aí todo mundo para assim... Jorge está andando normalmente... Como? Jorge trouxe o atestado... Nós abrimos... Nós vimos... Ele está andando... Com o muleta... Não há dúvida... Que ele está com o pé... Fraturado... Mas ele como juiz... Chegou e disse... Não... Jorge está andando normalmente... Aí todo mundo parou... Um olha para o outro... Assim ó... Aí... Isso só pode acontecer... Em um local... Quiser anotar... Pode anotar... No... H... Pode H... Depois você bota C... Depois você bota T... No hospital de custódia e tratamento psiquiátrico... Em que você chega lá... E o cara diz... Eu sou Napoleão... Pronto... Acabou... Porque gente... Leitura... Pode ser interpretada... Quando surgem dúvidas... Mas nesse caso... Não há dúvidas... A leitura é clara... Eu defendo um ativismo... Um ativismo... Jurídico... Legalista... Formal... Irretocável... Não há... Não há... Não há o que discutir aí... Se houvesse que discutir... Já sei... Agora... Quando você entra na lei de antidrogas... Ou leis específicas... Que diz que ele vai ser o primeiro a ser ouvido... Mas ela é mais antiga do que o Código de Processo Penal... Aí ele não recepcionou ela... Ou recepcionou... Aí é outra história... Mais negócio como é na Finlândia... Dela Tata... Delatou... Não é aqui no Brasil... Na Finlândia... Delatado... O réu último a ser ouvido... O réu não põe o último a ser ouvido... O processo tem um caminho... Sabe qual é? Lulidade... Professor... Pergunta agora... Você pode ter a unidade... O processo todo... Para voltar à investigação... Você pode ter o processo todo... Para voltar à instrução... O início da instrução... Legal? O que é que o advogado de defesa pode fazer... Para chegar na... Excelência... O senhor não pode... O advogado não pode fazer nada... O advogado pode dizer a ele que está errado... Se ele insistir... Eu não estou aqui para me estressar... Nem bater boca... Com o juiz... Porque tem juiz que passa mal... Tem pessoas que passam mal... Eu também posso passar mal... Então eu cuido da minha saúde... Excelência... Eu tenho muito respeito... Vossa Excelência... Muito carinho... Muito apreço... Vamos fazer o seguinte... Eu pediria que Vossa Excelência... Registrasse em ata... No meu protesto... Para um eventual recurso... Para um eventual... Para um eventual... Para um eventual recurso... Ele então tem a obrigação de fazer... Se ele não quiser registrar em ata... Aí a situação já fica gravíssima... Porque Excelência... Você tem que andar com gravador... Vou sacar um gravador... E estou gravando aqui... Porque Vossa Excelência está dizendo... Que não vai registrar em ata... Aí já é um caos... Mas se ele registrou em ata... Não tem o que discutir mais com o juiz... Eu estou muito obrigado... Registrou em ata... Já é motivo para você recorrer... Acabou... Acabou o problema... Sem estresse... Sou contra... Bate-boca de juiz... Ministério... Não tem... Tem que tratar com respeito... Com urbanidade... Todo mundo ali... Está para trabalhar... Certo... Outro dia uma promotora minha... Amiga minha... Me ligou... Agoniada... Eu disse... Você vai entrar no estresse pós-traumático... Você larga dessa... Maluquice... Fica brigando... Registra em ata... Não registrou... Seu protesto... Você fica pensando... Como é que você vai fazer o recurso... Acabou... Não briga nem nada... No final foi um prazer em conhecê-lo... Prazer em rendê-lo... Acabou... Meu irmão... Como é a família... Tudo bem... Tudo ótimo... Tudo maravilhoso... Não tem briga... Agora... Agora... Se não quer registrar em ata... Uma questão de ordem importante... Como essa... Aí... Aí você tem que se retirar da plenária... Você tem que puxar um gravador... Porque a coisa já fica... Mais séria... Né... Concorda comigo... Mas se registrou... Não tem que se estressar... Inclusive a tecnologia... Hoje em dia... Acabou... Não tem problema nenhum... Não tem briga... Não quer fazer... Tem que cumprir a lei... Cumpriu a lei... Porque você saiu... Sem se estressar... Se aborrecer... Sem passar mal... Sem subir pressão... Sem nada... Legal... Numa boa... Sem estresse... Eu fui aluno de Martínez... Posso? Eu posso... Mas você pode falar com calma... Fui aluno de Martínez... Se treine... Aí já... Já... Vamos lá... Prosseguindo... É só registrar em ata... Faz com educação... Com respeito... Regita em ata... A partir daí... Você já fica dolando... Na sua mente... Você tem que ter um acaboço jurídico... Você friamente... Porque o bom advogado... O bom juiz... O bom promotor... Não berra... O bom cabrito não berra... É... Ele... Tá bom... Tá certo... Tá sendo feito isso... Tá... Eu vou bolar uma forma... De fazer um recurso... Para poder anular... Com remédio jurídico... Concorda comigo? Qual seria o recurso? Aí você já começa a pensar... Se está registrado em ata... Lá... Depois você vai ter acesso a essa ata... Você faz o seu recurso necessário... E continua tudo numa boa... Legal? Certinho? Agora... Se você... Se as outras instâncias não atenderem a seu pedido... Nós estamos com o erro judiciário em toda... Em toda a sua extensão... Aí você tem que pedir uma inspeção judicial no processo... Fazer um livro... Certo? Agora não pode invadir para querer atirar... Aí não... Nem dá pra casa... Mas fazer um livro pode... Faça um livro... Né? De tudo... De tudo... Como é? De tudo posso... Nada pode... Tudo menos... Não sei como é... É um negócio assim... Tudo posso... Tudo posso... E como é que tem o nome de um livro aí... Tá bom... Tudo... 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 Nada menos do que tudo... Nada menos do que tudo... Você escreve um livro... Publica e tenta resolver a situação... Vamos lá... Então gente... Já fizemos a apresentação... Já fizemos o Ministério Público falando... A Defesa falando... Já... Fluiu a audiência... Certo? O ofendido... Se ele estiver vivo... Quem vai começar as perguntas dele... É o Ministério Público... Porque em tese... É quem está acusando... Legal gente... Ministério Público... Que começa com a Defesa deles... Gente... Quando vocês chegarem no sétimo período... Gravem aí... Sétimo período... Vocês vão me agradecer... Por essas... Eu agradeço... Deixa agora... Muito obrigado... Muito obrigado... Vocês vão agradecer... Vocês vão ver lá... A coisa mais profunda... Que estiver na base aqui... Quem não tem a base aqui... Rapaz... É um desastre... Eu chego em nono período... Os alunos... Que não foram meus alunos... Ficam loucos... Menino fica louco... Para eu explicar tudo a ele... Tudo zero... Escreva aí... Escreva aí... Escreva uma coisa boa... Vai lá... O Jorge... Como sempre... Isso aqui é muito bom... Galera... Eu assisti... Já duas audiências... Audiências... Online... É... Onde é isso aí... Jorge... Marco Grosso... É o juiz de lá... Ele filma todas as audiências... Legal... Legal... Depois tem prova... Sobre o... O... Trabalho dele... Trabalho... E por exemplo... A audiência foi quatro horas... Ele dá o certificado... Para a faculdade... Via e-mail... Da sua certificação... É .com.br... Como é? Não... Só audiências online... Só botar no Google... Ah... Ele vem... Ele vem o que? Youtube... O que é? Não... É via... Via... Câmera direta... É... É... E você entra como? Pelo Youtube... Ou entra direto no site? No site direto... Você faz sua inscrição... Você faz sua inscrição... É... É no Mato Grosso... E um bom juiz... Fazendo uma boa audiência... Um bom ministério público... Um bom promotor... Ou um bom advogado... Fazendo boa audiência... Com elegância... Em geral... Com respeito... Com inteligência... É muito bonito... Com palavras bonitas... Então eu não posso estimular vocês aqui... A fazer barraco... Em audiência... Porque isso não é bonito... A fazer palhaçada em audiência... Que isso não é bonito... Isso é feio... Pode ser que em um momento da vida... A gente possa fazer isso... Não vou dizer que não é fazer... Mas isso não é o ideal... O ideal da justiça... É um advogado inteligente... Um juiz... Um juiz... Um juiz... Um juiz inteligente... Um promotor inteligente... Só que... Com uma boa postura... Com um bom diálogo... Com uma boa argumentação... De alto nível... Possa impressionar... Né? Então o juiz... Que faz uma boa audiência... É muito bonito... Né? Ele como esse aí... Não sei... Não conheço... Mas vou assistir... Audiência online... Se ele bota audiência online... Está dando a cara dele a tapa... Como eu estou dando a minha... Minha cara a tapa... Fazendo a aula aqui ao vivo também... Então o que acontece... Isso é bom... Eu gostei desse juiz... É um juiz bom... O juiz que quer a transparência... Quer a transparência... E o juiz assim... Ele ganha notoriedade... Porque na verdade... Todo profissional... O juiz promotor... E o advogado... Querem ganhar notoriedade... Mas como é que você vai ganhar notoriedade... Saindo pra... Pancada com... Com outro... Com outro colega seu... Porque na realidade... O juiz promotor... O advogado... O doutor delegado... Nós aqui... Somos colegas... Eu sou uma corporação... A gente luta... Contra o magistrado e tudo... Mas a gente advogado... É... É corporação... A gente não quer ver um juiz... Preso... A gente não quer ver um juiz... Algemado... Quem é que quer ver? Eu quero ver o preso... Ah... Eu também... O inimigo... Mas... A gente não quer ver... O advogado vai logo em cima... Sabia disso? O advogado não quer ver um doutor delegado... Sendo parado no apliz... E... Fazendo miséria com ele... Por quê? Porque está na nossa corporação... Eu não quero ver um promotor... Não quero ver um advogado... Não quero ver um juiz... Não quero ver... Não é bom pra gente... Porque nós lá fora... Vamos dizer o quê? Vamos igualar ele a gente... Nós somos corporação... Então... Eu saio logo em defesa... De um juiz... Eu saio em defesa de um promotor... Eu saio em defesa de um doutor delegado... Eu saio em defesa de um defensor... Eu saio em defesa de um advogado... Agora... Eu não posso permitir os abusos... Né? Que a gente tem quase... Entendeu? Então... Até mesmo... Por exemplo... A Polícia Federal... Doutor delegado... Eu tenho amigos na Polícia Federal... E ele disse... Martínez... Outro dia eu tive que ir na casa de um advogado... Eu não me senti bem... Eu fui com todo jeito... Na casa de um advogado... Quer dizer... O cara fez o mesmo curso que ele... Não é? Ele se projeta amanhã ou depois... Sendo ele... Mas ele tem o dever de ofício fazer... Então ele chegou... Muito educado... O advogado ficou até nervoso... Doutor... Eu sou delegado... Sou advogado... Estou aqui com o maior respeito... Estou triste que eu estou aqui... Porque realmente... O senhor é advogado... Eu não queria estar aqui... Mas entenda o meu trabalho... Procure ajudar... Eu estou aqui para cumprir tudo... Foi muito educado com ele... Tem que ser dessa forma... Né? Hoje... Então amanhã ou depois... Você se projeta nele... Você vê... Uma situação... É... Então eu sou contra... Esse processo de baixaria... Não quero um júri... Simulado... Né? Simulado... Baixaria... Nós não estamos aqui para fazer baixaria... Se fosse para aprender baixaria... Eu faria um curso... Uma matéria... Baixaria... Eu quero alto nível... Agora... Diálogo de alto nível... E alto nível... Com inteligência... Alto nível... Com argumentação... Tudo que você falar... Tem que estar escrito no código... Não alterar a voz... Não alterar a voz... Aí o nosso amigo... Aquele... Carinha do bebê... É... Especialista nisso... Carinha do bebê... Aí o resultado... A gente fala em carinha do bebê... E tudo... Mas eu não quero ver carinha do bebê... É algemado... Não é interessante... Mas fora... Descansando em outro lugar... Sim... Vamos lá... Carinha do bebê... Vamos lá... Tudo que você falar... Tem que estar no código... Tem que estar a interpretação... Excelência... Por gentileza... Excelência... Por gentileza... Excelência... Está no código... Então... O juiz também... Tudo tem que estar no código... Escravo da lei... Eu... O promotor... Ele... Do doutor juiz... Nada de gritaria... Nada de... A minha caneta pode... A minha caneta pode... É... Aí vai... Aí abaixou... É... Pancada... Aí tem jeito... Será... Na próxima... Sobre a literaria... Não esqueçam... Tem cinco perguntas... Tem cinco perguntas... Só no caso... Vamos lá... Ele coloca alguns artigos... Para que você estude a situação... E aí você acerta no 4... De cinco... Você recebe seu certificado... É... Muito bom... Porque... Além do mais... Veja só gente... A gente briga e tudo... Mas a nossa briga... Não é pessoal... É processual... Os processos passam... E nós ficamos... Amanhã ou depois... O juiz pode precisar da gente... Você pode precisar do juiz... Aí você chega lá... De cabeça quente... Vem um processo... Eu já cansei de ver... O juiz amigo meu... Excelência... Cabeça quente... Esse processo aqui... Ele abre assim... Diz assim... Ele está com a cabeça mais fria... Não é obrigação dele fazer isso... Nem... E não é nada de errado... Já entrou com todos os remédios jurídicos... Veja aí direitinho... Aí... Você... Agora me lembrei... Entendeu... Então você também... Pode ter esse lado... Então... E outra coisa... Nós não podemos... De maneira nenhuma... Aceitar... Que... A gente fale alguma coisa... Que não esteja embasado... Que não tenha embasamento jurídico... Aí fica sem graça... Pode ter até filosófico... Jurídico... Pode ter sociológico... Jurídico... Mas é bonito o embasamento... Bonito é treinar o embasamento... Esse eu quero que vocês treinem... Embasamento... Certo... Eu sou formalista legal... Estou tentando a lei... Na jurisprudência... Mas não tiro... O mérito de quem faz... Pô... A filosofia jurídica... A sociologia jurídica... A psicologia jurídica... Com amplo sentido mais amplo... Eu também gosto de utilizar... Às vezes... Institutos na defesa... Vamos prosseguir... É... Então... O apendido... Quem começa a fazer a pergunta... Quem é? Promotor... E o acusado? Promotor... E quem faz a primeira pergunta? Certo... Certo... O advogado... De defesa... O acusado é de um advogado de defesa... Peraí... Vamos aos cantos de novo... O apendido... Se ele comparecer... Apresenta-se o caso... O promotor faz perguntas... E aí depois... Agora... Olha só... Vamos lá... Todos de pé... Entra o magistrado... Certo... Senta o magistrado... Pede para todos sentarem... Inicia-se a audiência de instrução... Isso... Nessa audiência de instrução... O juiz conta o caso... De forma resumida... Sem entrar em detalhes de... Condenação ou absorção... Correto... Ele só está narrando um fato... Aí depois... Ele dá a palavra ao Ministério Público... O Ministério Público... Faz as perguntas... As suas testemunhas... Legal? Certo... Depois... A defesa... Faz as perguntas... As suas testemunhas... Depois o contrário... É... Depois da defesa... Só isso... A defesa... A defesa... A defesa... Faz as perguntas... A defesa... Faz as perguntas... As suas testemunhas... Então... Depois inverte... O juiz... Por último... E a qualquer momento... Ele pode fazer perguntas... Que ele preside... Doutor... Por gentileza... Eu queria só... Uma dúvida... Eu não estou entendendo aqui... Esse ponto... Queria fazer essa pergunta... Vamos fazer logo... Um trânsito completo... Vamos... Beleza... Vamos lá... Então o juiz... O juiz... Último a fazer... Sempre as perguntas... E a qualquer momento... Pode terminar... Legal? Depois nós temos... O que? O Ministério Público... Que terminou... Fez as perguntas... A sua testemunha... E a defesa... A defesa... Fez a testemunha... Do Ministério Público... O juiz... É o último... Sério... Aí a gente inverte... Agora... A defesa... Faz as perguntas... As suas testemunhas... Entenderam até aí gente? Sim... Ministério Público... Faz as suas testemunhas... Depois a defesa... Faz as testemunhas... Do Ministério Público... Por último... É o juiz... Legal até aí? E tem como informar... O simulado... O simulado... Já é... No dia 19... O simulado... É... Olha... Simulado... Simulado... Tem esse sentido... O simulado... É no dia... No dia 19... Mais mastigado... Quem é esse aí? Por último... Por último... É depois do juiz... É depois do juiz... Segue nessa aula... A qualquer momento... A qualquer momento... A gente pode intervir... Vamos lá... Depois disso... O promotor... O promotor faz perguntas... Não... Depois disso... A defesa... Começa fazendo a pergunta... As suas testemunhas... Sim... Depois o promotor... Faz as perguntas... A defesa... Depois o promotor... Vai estimando... Depois o juiz... Depois o juiz... Depois disso... Se vocês estiverem... Está aqui no código... Dê uma lindinha em casa... No 411... Tem perícia... Acariação... Reconhecimento de pessoas... Perícia... No caso de inimputabilidade... Você pode trazer um perito... Tanto o advogado... A defesa... Como o Ministério Público... Podem trazer um perito... E trazendo... É... Trazendo o perito... Perito de qualquer pedido... Das duas partes... Não... Um perito para cada parte... Até o juiz... Pode nomear um perito dele... Certo... Quando o juiz... Nomeia o perito dele... É perito oficial... Certo... Quando as partes nomeiam... São assistentes técnicos... Legal... Quem leu... O processo... É o que me leu... Ou... O juiz... Vamos lá... Então... O perito do juiz... E as partes... Podem ter seus assistentes técnicos... Legal... Certo... Certo... Que são peritos também... Mas não são oficiais... Então... No caso de inimputabilidade... Geralmente... Se traz um médico psiquiatra... Então... Você tem que trazer um psiquiatra... Aí... Pode ser um de vocês... E as perguntas... Estão ligadas à psicologia jurídica... Não sei se vocês já deram... Já deram a psicologia jurídica? Então... Você vai dar aí... O DSM 5... Bote aí... D de Nado... S de Sapo... M de Maria... Na perícia ou após a perícia? DSM 5... É o Manual... Diagnóstico... De Transtornos Mentais... Você baixa na internet isso... Viu, gente? Aí... Você vai ter... Transtorno Mental... De Personalidade... Antissocial... De Esquizofrenia... De Psicose... Tudo isso... Você vai ter no DSM 5... Você pode utilizar o DSM 5... Se ele tiver... Com Transtorno Mental... Você vai utilizar... Bote aí... O Artigo 26... Código Penal... Do Código Penal... E no Artigo 26... Hein? Se ele tiver... Transtorno... É... No Artigo 26... E aí... Você vai... No Artigo 26... Esse é... É... Penal... Viu... Direito Penal... No Direito Penal... No Artigo 26... Se ele tiver... Transtorno... Você vai colocar ele... Como Iniputável... CPP ou CP... E ele vai para onde... Gente... Ele vai para onde... Procurador da Fazenda Nacional... Que atacou a juíza com a faca... Está... HCT... Hospital de Custódio... Tratamento Psiquiátrico... É... Dentro de treino... No Artigo 26... Se ele for positivo... Para aplicar esse artigo... É... Certinho? Iniputável... Certo? Vai para o HCT... Hospital de Custódio... Tratamento Psiquiátrico... Certinho? Onde muita gente... Que viria a cidade... Devia ter uma ampliação... Com o HCT... Está certo? Uma ampliação... Muito grande... Para ter... Mais de uma ponte nova... Aí... Botar o pessoal lá... Só... Fala um bocado de besteira... Que tem de louco... Não está nos de bem... E não é só no Brasil... Não... No mundo, né? No mundo... Agora apareceu esse lourinho na... Sem comentários, né? Na Inglaterra, né? Parecido com o Trump... Você vê o que é o inconsciente coletivo? Gerando essa extrema direita... Nesses pensamentos... Loucos... Ele quer sair do breto... Dia 31 de outubro... Vai afundar a Inglaterra... Vamos lá... Vai, prossiga lá... Mas é a cara do... Parece com o outro, né? O outro... Do outro lado... O lourinho... E o daqui... O daqui está pintando também o cabelo... E o bebê também vai pintar... A carinha do bebê... A carinha do bebê... A carinha do bebê... Agora é brincadeira, né? Contra o outro, coitado... Tudo se apura... Contra o... Aquele... Nada... Tudo se tranca... É brincadeira... A carinha do bebê... O bebê por trás de tudo isso, hein? Olha o bebê... Fique de olho no bebê... Vamos lá... Preste atenção... É... Vamos continuar... É... É... Apresentar os peritos... Aí você... Nos peritos a mesma coisa... O perito do Ministério Público... Quem começa a fazer as perguntas... É o Ministério Público... Depois a defesa faz as perguntas... Ao perito do Ministério Público... Tá, tá? Tudo que for o Ministério Público... Quem começa é o Ministério Público... Depois a defesa faz a pergunta... Ao Ministério Público... Aí vende... O que é do Ministério Público? Suas testemunhas... Seus peritos... E o ofendido... O que é da defesa? Suas testemunhas... Seus peritos... E o acusado... Deu a maneira? Faz essa ordenzinha aí... Sim... Tem gente que se informa... E não sabe fazer audiência... É lamentável... O Pedro Martinez... Pra estar se mastigando... Obrigado... Obrigado... Prossegue... Prossegue... Aí depois de tudo isso... O juiz é o último a ser ouvido... Gente... Agora... O perito... Como a testemunha... É opcional... Você pode não ter... A defesa... O Ministério Público... Se o Ministério Público tiver... A defesa não tiver... Paciência... Se a defesa tiver... O Ministério Público não tiver... Paciência também... Se o juiz não tiver... É... Olha só... Quando você fala em assistente técnico... Que é o perito da defesa da acusação... É particular... O único que não é particular... É o do juiz... Que ele é oficial... Acabou... Agora anote aí... Para você estudar... E sair na frente... Tem uma... Uma verba dentro do Ministério Público... Para pagar... Nós pagamos... Nós pagamos... Eu, você... É... Tudo que for Estado... Quem paga é a gente... Concorda comigo? Vamos lá... Vamos terminar... Para vocês me lembrarem do provimento... Para falar do provimento... Me lembre do provimento... Para falar do provimento... Espera um minuto... Mude cada vez... Vamos lá... O senhor falou... O senhor já ouviu falar... Mas aí vai ser o final... Espera aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Isso aí é o final... Após todas essas oitivas... Né... Oitivas é ouvida... Inquisição é ouvida... Após todas as oitivas... É... Tem reconhecimento de pessoas... A cariação... Tudo você pode fazer na audiência... Terminou tudo isso... O juiz pergunta... Doutor... O promotor está satisfeito... Satisfeito da excelência... Ministério Público também... Defesa também... Satisfeito... Agora vamos lá... Por último... Perdão... Antes disso... Por último... É a palavra do acusado... O acusado já ouviu... Tudo contra si... Ele já ouviu... Tudo contra si... Agora ele vai falar... Ele já ouviu... Você está me acusando de quê? Eu quero saber... Aí... Para me defender... Contraditória... Para defender o processo legal... Depois que eu ouvi tudo... Agora... O último é o acusado a ser ouvido... Não há possibilidade de troca... Dessa ordem... Viu amigo... Olha a carinha do bebê... Não pode trocar... Pode existir a carinhação... Só depois a oitiva do réu... Não é isso? Não troca bebê... Você troca bebê... Essa ordem... Não há... O do acusado... Você é o último a ouvir... Você troca bebê... Não... Olha a carinha do bebê... Olha a carinha do bebê... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não estou dizendo nada... Não estou dizendo que dá troca... Olha... Olha a carinha do bebê... Você não troca essa ordem... O acusado é o último a ouvir... Mas ele vai ser presidente de lá da Noruega... Mas na Noruega vai ser... Vai ser... Vamos lá... Ele vai ser presidente da Noruega... Bem longe... Vamos lá... Precisando... Vamos lá... O acusado é o último a ser ouvido... Gente... Quem começa a perguntar o acusado... Quem é? O Ministério Público... O promotor... É o advogado... É o advogado... O acusado é dele... É o advogado... Depois o Ministério Público... Depois o juiz... Olha lá... O Ministério Público começa a perguntar... As suas testemunhas... Ao ofendido... E aos seus peritos... A defesa... As suas testemunhas... Né... Ao acusado... E aos peritos seus... Tem uma ideia, gente? E se for perito do juiz... Quem começa a perguntar a ele? O juiz... Depois... O Ministério Público... Depois a defesa... Deu para entender? Tudo que for do juiz... O juiz... Se for o perito oficial... Quem começa a perguntar a ele? Juiz... Depois o Ministério Público... Depois a defesa... Deu para entender? Essa ordem, gente... Essa ordem você não troca mais, né? Não... Ao final... Diga, meu querido... Não... Jurado é na segunda fase... Na segunda... Esse... O júri é o único que tem... Bifásico... Ele é duas fases... Uma é audiência de instrução... E a segunda é o júri... Provavelmente dito... Ele é bifásico... Essa é a audiência de instrução... Primeira fase do júri... Também conhecida no código... Como da acusação... E da instrução para eliminar... Certinho? Terminada essa fala... Do acusado... Que pode mentir em juízo... Quem vai... O que vai acontecer agora? Agora o que ela falou... Agora é as alegações finais... Olha o tempo no código aí... 411... E em diante... Não... Não... Réu... Réu é a defesa... Depois o Ministério Público... Depois o juiz... O juiz pode intervir a qualquer momento... Geralmente intervindo... Eu estou com gentileza... Eu estou com a dúvida... Sempre ao tratar com as pessoas... Use a palavra... Por favor... Por gentileza... É uma maneira educada... De você ser com as pessoas... E se impõe às pessoas... O respeito para com você... Então nada de agressão... Então o juiz... Juiz inteligente... Juiz que tem o comando mesmo... Ele usa de muita educação... E impõe educação... E impõe respeito... Com a educação... Muito mais que com falta de educação... Certo? Certinho? Então doutor... Eu estou com gentileza... Eu gostaria de tirar... Firme e forte... Estamos na luta... Um abraço... Aí o que acontece... Ele... Eu estou com gentileza... Eu gostaria de tirar uma dúvida... Que eu fiquei... Se o juiz é que vai julgar... Ele tem direito a tirar as dúvidas dele... Até prioritariamente... Porque ele é o julgador... Então ele faz a pergunta... Você não vai fazer nenhuma objeção... Evidentemente... O tratamento é tudo... Eu acho que o tratamento é tudo... Eu graças a Deus... Sou muito bem respeitado... Porque eu respeito todo mundo... Sou lógico... Porque no dia que não respeitar... Aí a coisa vai ficar feia também... Né? Porque eu não vou ficar assistindo... Desrespeito... Mas para você ser respeitado... Para você ser bem tratado... Primeira coisa... Você tem que tratar bem... Isso é reciprocidade... Se você trata mal... Você já está... Dando uma oportunidade... Né? De ser maltratado... É isso? Né? Vamos lá... Então você... Na audiência... Tem que tratar com respeito... Até porque vocês estão tratando com colegas de vocês... Aquilo ali vai passar... Esse júri simulado vai passar... Vocês não vão ficar inimigo... Não vai ficar de um júri simulado... Né, gente? Concordam comigo? Nem se fosse de verdade... Vocês querem ganhar... Mas nem se fosse de verdade... Né? Vocês ficariam inimigos... Não tem sentido... Os processos passam... E vocês ficam... Nós ficamos aqui... Então vamos trabalhar... Uma boa... Vamos lá... Alegações finais... Agora... Alegações finais... Veja o tempo aí... No código... Que você vai assistir... O tempo do código... De alegações finais... 411... Aí... Em seguida... O acusado... E procedentes... Então... As alegações finais... As alegações finais... Elas podem ser... Em memoriais... Escritas... Porque para adiantar a audiência... O juiz... Doutor... Quer fazer por escrito... Ou também quer... Porque você tem outra audiência... Aí você faz por escrito... Nosso caso... Obrigatoriamente oral... Então ela será oral... Porque nós estamos treinando... Então... Você tem 20 minutos... Prorrogar por umas 10... Isso está no parágrafo 4º... Do artigo 411... Parágrafo 4º... Do artigo 411... Legal? Então as alegações finais... Não há... Não há interrupção... Nas alegações finais... Então... Primeiro vai fazer... O Ministério Público... Depois vai fazer a defesa... Encerrada a sessão... O juiz vai dar... Então... A sua sentença... E vamos ver como essa é a sentença... Na audiência de instrução... E julgamento... Primeira fase do juro... Legal gente... E aí? Está todo mundo... Prime aí? Antes porém... Eu gostaria que vocês pesquisassem... Algo novo... Que está no ordenamento jurídico... Que vale a pena... É o provimento... Número... 188... É o provimento... Número... 188... De 2018... Da OAB... Federal... Da OAB Federal... Que permite... Aí você bota na internet... Que você baixa ele todinho na íntegra... Viu? Que permite a investigação... Extrajudicial... A investigação extrajudicial... Feita por advogados... Valendo-se ou não... De peritos... Podendo o advogado... Apresentar em juízo... Certinho gente? Ponto... Apresentar em juízo... O advogado vai dar em juízo... Esse seu... O que está no provimento... Legal gente? Então com isso... Presta atenção no ponto... Não vai tirar... Está tendo uma polêmica muito grande... Com os conselhos de outras profissões... Por exemplo... Conselho de Medicina... Conselho de Psicologia... Não vai tirar o trabalho de ninguém... Conselho de Assistente Social... Não vai tirar... Por quê? Porque a perícia... E o laudo... Do Assistente Social... Estou falando que nós temos aqui... Uma doutora... Assistente Social... É específico... Do Assistente Social... Ninguém vai tirar esse direito... Do Assistente Social... Ninguém vai tirar o direito... Do médico e do psiquiatra... Ninguém vai tirar o direito... Do psicólogo... Ninguém vai tirar o direito... Do engenheiro... Ninguém vai tirar o direito... De fazer o laudo e a perícia... O que está querendo aqui... É que a OAB... Ela pode normatizar... Atividades da Advocacia... E o advogado... Fala em nome... Do seu Constituinte... Em juízo ou fora dele... E a fala dele... É uma fala defensiva... Ele pode falar... Na minha opinião... Usando esses arrasoados técnicos... Lógico... Dentro da área de Assistente Social... Deixa eu terminar aqui agora... Dentro da área de Psicologia... Dentro da área de Psiquiatria... Para isso... O ideal é que ele faça uma pós-graduação... Já perguntou essa agora... Ele faz uma pós-graduação... Especialização em Assistente Social... Ele vai ser Assistente Social? Nunca! Mas ele vai ser um pesquisador da área... E o pesquisador da área... Ele vai contratar a doutora... O meu nome é doutora? Bárbara... Doutora Bárbara... Não bonito, viu Bárbara? Tinha uma namorada Bárbara... Vamos lá... Prosseguindo... 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 Foi um amor lindo, né? Mas vamos lá... Prosseguindo... Então a doutora Bárbara... É Assistente Social... É um curso bonito... Então ela vai ser chamada... Para ser Assistente Técnica... Ela vai dar lá... O laudo dela é a ferência técnica... O advogado poderá falar... Em Arrasoados Técnicos... Sobre Assistência Social... Não precisa ter pós-graduação... Principalmente... Se ele for o pesquisador... Desta área... Porque para ser pesquisador... Para ser escritor... Para ser... Produzir artigos científicos... A ciência não delimita... Como as profissões delimitam... Por exemplo... Você pode ser um júri de consulto... Pesquisador... Sem ter feito o curso direito... Você não vai poder advogar... Você não vai poder fazer as perícias... Nem os laudos... Próprios da advocacia... Como não vai poder fazer... Assistente Social... Você só vai dar direito... É... Assistente Social... Você vai se valer... Lógico que nós não vamos prescindir dos profissionais... Está existindo uma guerra com isso aí... Porque... Inclusive... Eu quero lamentar aqui... Estou gravando... Ao vivo... Uma advogada... Que... Eu pedi uma consulta... De uma outra forma diferente... Ela para mim... Desrespeitou o provimento... Em 2018... Em 2018... A UAB Federal... Desrespeitou seus colegas... Ao negar... E ao distorcer... Uma consulta... Querendo que os outros órgãos não perderem... Acirrando os outros órgãos contra nós... Nós não estamos em briga com nenhum outro órgão... Gente... Pelo contrário... Nós precisamos dos médicos... Precisamos dos assentos sociais... Precisamos dos psicólogos... Eu pertenço à Associação Nacional e Internacional dos Psicanalistas... Precisamos dos psicanalistas... Ninguém vai tirar do mercado de ninguém... Agora o advogado... Ele é acima... Dessas questões... Na defesa... Ele fala em juízo ou fora dele... Ele pode falar... Ele se embasa mais... Se ele tiver... Se ele tiver pós-graduações... Se ele não tiver... Ele é um pesquisador... Ele pode falar... Então se tiver pós-graduação em assistente social... Ele pode falar... Termo de assistente social... Em arrasoados técnicos jurídicos... Acidente de carro... Ele pode... Ele pode falar e acabou... Não tem conversa... Então é isso que esse procedimento está fazendo... Por quê? Porque as investigações... Ficavam por conta exclusiva... E ainda ficam hoje... Do Estado... Você é acusado... Só recebe a bomba... O doutor delegado de polícia fez esse procedimento... Esse procedimento... Esse procedimento... Você só recebe aquelas perícias... Você tem que se defender... Chega na justiça... A mesma coisa... Então... Essa investigação do advogado... É a possibilidade do advogado fazer investigação... Extrajudicial... Ser ativo no processo investigativo... É esse o objetivo... E com seus arrasoados... Falar... O divisor de água disso tudo... Foi o caso... Nardone... Em que uma equipe de advogados de defesa... Um falava sobre... Sangue... Teve uma advogada... Que só falou sobre o sangue de local... Quer dizer... Uma advogada especializada em hematologia... Não é isso o sangue? Isso... Hematologia... Teve outra advogada... Que só falou de psiquiatria forense... Ela tem três pós-graduações... Psiquiatria forense... Entendeu gente? Não vai tirar o mercado de ninguém... Mas toda vez que o advogado entra... É bombardeio aéreo... É incrível... O advogado pode estar na longa do que for... Mas é o charme de profissão... É o charme de profissão... É todo mundo quer ser... É o charme... É o advogado... Não interessa nem se você vai ganhar dinheiro... Você quer a carteira vermelha... O pai quer que o filho traga aquela carteira vermelha... Meu pai queria... Meu pai... Eu não sei se no dia da minha formatura... Se ele infartava ou não... Porque ele só queria... A carteira vermelha... Que eu fosse advogado... O dia que eu passei no exame da ordem... Para receber ele foi comigo... Ele só queria aquela carteira... Meu filho é advogado... Pronto... Só isso é bastão... Então a advogacia... É o charme... Das profissões... De todas as... Então... Quando o advogado começa a falar... Que vai falar em psiquiatria forense... Que vai falar em assistente social... Ah... Bem-mária... Assistente social não está atacando ainda não... Mas em psiquiatria... Que é o conselho de medicina... Ah... Bem-mária... Aí vem o advogado... Querendo que esses conselhos... Têm parecer... Sobre a nossa norma... Minha querida... Você está me ouvindo... Eu sei... Já me bloqueou... Estou gravando... Pelo amor de Deus... Respeite a sua profissão... Pelo amor de Deus... Respeite a sua profissão... Porque... Já estou... Sem paciência com esse cidadão... Já perdi a paciência dela... Eu já perdi a paciência... Porque... Nenhum argumento... Ela quer dizer que Jorge... Está bom andando... E ele está aí comprovadamente... É demais... Vamos lá... Então tenha paciência... Minha querida... Minha querida... Vamos lá... Vamos encerrar... Bora... Você está aí... É interessante o seu pai falou... Quer dizer que o advogado... Supra-assunto da sociedade... É... Criminalista... É a essência... Da sociedade... Enquanto vai dar aula... Primeiramente... Bom senhor... É o baluado... É o baluado... Vamos lá gente... Bora... Vamos fechar aqui agora... Então não esqueçam... Não esqueçam de ler... Bora lá meu amor... Bora... Por que pode se levantar... Porque o advogado pode falar em pé ou sentado... Desde estudante... Já se levanta... Para falar em pé ou sentado... Está vendo... Prerrogativa dos advogados... Para não chegar e encontrar calor... Isso é interessante... É... Vamos lá... Vamos prosseguir... Gente... Então não esqueçam... De ler... O provimento... Número 188... 2018... Da UAP Federal... Prosseguindo agora... Terminou suas alegações finais... Nós vamos às sentenças... E vamos encerrando aqui agora... Mas antes... Porém... Eu gostaria de fazer uma distinção... Muito importante... E uma alerta para vocês... Não deixarem os outros colegas fazerem isso... Porque na outra faculdade... Um aluno esperto... Esse já nasceu com DNA de advogado... Eu não podia fazer nada... Porque é metodologia ativa... Eu tenho que deixar vocês fazerem tudo... Porque se eu intervir... Fica ruim... Não deixa vocês soltos... A metodologia ativa é essa... E tem duas... Três coisas para falar com vocês... Primeiro... Testemunha compromissada... É aquela que tem um compromisso... Dizer a verdade... Sob pena... De falso testemunho... Ser preso lá mesmo na hora... Então o juiz muitas vezes... Faz a seguinte... Pergunta a ela... E ele pode fazer... A senhora costuma... Frequentar... Ela vai fazer um testemunho... O réu está lá... A favor do réu... Hipoteticamente... A senhora costuma frequentar a casa dele... Em festas... De aniversário... Ah... Vou muito... Já fui várias vezes na casa dele... Ah... Já... A senhora almoça também na casa... Almoça... A senhora está impedida de ser testemunha... Está certo? A senhora... Tome o seu lugar... Senão a senhora vai ser presa... Por quê? Não é brincadeira... A pessoa às vezes liga... Não sabe... Mas a testemunha compromissada... Tem a obrigação de dizer a verdade... Sob pena de falso testemunho... E ela não pode ser... Amiga íntima... Nem inimiga capital das partes... Nem parente... É o impedimento... Então eu chegar lá... Amiga íntima... Nem inimiga capital das partes... E nem tampouco... Parentes... Ou ter ligações com o crime... O que é a testemunha compromissada? É a única que tem a obrigação de dizer a verdade nesse processo... Nessa audiência... A testemunha compromissada... Eu vou explicar vocês o que é... Eu saí com o carro aqui agora... E ouvi dois disparos... Deus lhe me guarde, né? Não quero ouvir não... Eu ouvi dois disparos... O que é que aconteceu? Eu para poder me proteger... Me abaixo, né? Tordando me abaixo... E acelera o carro e foi embora... De relance eu ouvi o que? Eu ouvi alguma coisa... Aí eu vou ser testemunho em juízo... A gente pergunta... O senhor ouviu o que? Primeiro coisa... Eu me assustei... Primeiro fato... Eu me assustei... Segundo fato... Eu vi um rapaz alto... Magro... E tinha um bigode fino... Ele estava com a arma... O senhor conhece a arma? Não... Não conheço a arma... Mas me pareceu o 38... Pareceu... E a vítima que é? A vítima é um rapaz... Baixinho, gordinho... E o que o senhor ouviu mais? O rapaz disparou... Eu ouvi o disparo... Depois o senhor ouviu o que? Eu ouvi a vítima no chão... O senhor ouviu mais uma coisa? Não... Acabou... Eu ouvi... Eu vi... Eu presenciei... Certo? Mas eu não tenho ligação com o crime... Eu não sou parente dele... Eu não tenho nada com ele... Então eu tenho obrigação de dizer a verdade... Então a testemunha que for compromissada... Ela tem o direito de dizer a verdade... Tem a obrigação de dizer a verdade... Sua palavra de 0 a 10 na prova... Na cabeça do juiz... De 0 a 10... Vai a 9, 9,5, 10... É a nota que vocês estão merecendo... Mas não posso elogiar... Já de vazio alta, né? Não pode elogiar... 9, 9,5, 10... É a nota que vocês merecem ter... Deve ser, né? Brincadeira... Brincadeira... É... Vamos lá... É... É um momento que a gente... Está conseguindo a grande coisa... Que é esse provimento... Feito pela OB Federal... Vem dar parecer contrário... A Procroc fazer... E ia falar outra coisa, né? A Pirulito... Pirulito... Minha sobrinha... Minha sobrinha faz... Pirulito... Chupa Pirulito... Chupa Pirulito... Mas não deixa... Não... Agora... O que é que meu aluno esperto faz? Você não pode permitir... Nem um juiz... Nem uma parte... Nem outra... Quando você for fazer a pergunta... A testemunha ou o declarante... Vou falar daqui a pouco o declarante... Você tem que fazer a pergunta objetiva, gente... Porque os juízes podem deferir... A pergunta objetiva... A pergunta direta objetiva... Você não pode ficar assim... Meu aluno esperto fazia assim... Olha o que ele fazia... A senhora sabe... Que eu sou advogado... É inclusive... Eu sou advogado... Desse réu... Vou botar assim... Só para trás... É uma pessoa boa... É um pai de família... É um homem que nunca cometeu um delito na sua vida... É um homem maravilhoso... Sabe o que ele fez? Ele colocou sopa... Na piedade... Para pessoas pobres... Sabe o que ele fez depois? Ele foi no ferre... E tirou pessoas da rua... Esse homem é trabalhador... Esse homem é honesto... Esse homem é correto... Eu, sinceramente... Duvido que ele tenha cometido esse crime... Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Está fazendo discurso... Esse meu aluno fez discurso... O juiz engoliu... O Ministério Público engoliu... E ele acabou ganhando audiência... Porque você tem que parar... Doutor... Por gentileza... A pergunta... A pergunta é objetiva... A pergunta com relação aos fatos... É objetiva... E outra coisa... O senhor vai ter um momento... O senhor vai fazer suas alegações finais... Nesse caso... Nas alegações finais... Aí ele vai se expandir totalmente... Você não vai poder falar nada... Deve ter uma outra parte... Deve ter uma ideia... Momento das alegações finais... Você pode se expandir... E não pode falar nada... Porque você vai estar podendo fazer... Sua oratória durante os 20 minutos... Mas nas perguntas não... A pergunta tem que haver com fato... Tem que haver com réu... Tem que haver com acusado... Pode ter haver até com boa conduta do acusado... Não tenho dúvida nenhuma... Pode perguntar sobre boa conduta... Pode perguntar sobre má conduta... Mas tem que haver... Tem que ser objetivas... E relacionadas ao processo... Negócio de que ele dava... Por exemplo... Se for uma pergunta de boa conduta... Ele dava sopa... Pode ser... Que é uma pessoa que tem uma boa conduta... Dá sopa... Mas se bem que isso aí... Muitos juízes já ficam irritados... Porque perdem tempo... Perdem tempo... Mas pode ser... Aí veja só... Então cortem qualquer pergunta... Que não seja objetiva... E a testemunha é compromissada... E pode ser alertada... Tanto pelo Ministério Público... Como a defesa... Como o juiz... De que ao mentir... Ela estará incorrendo em... Falsidade... Crime... De... Qual é o crime? Qual é o crime? Falso de chimera... Falso de chimera... Professor... Que pode levar à prisão... Já assusta de chimera... É... Pode acontecer uma pergunta assim... Que é objetiva... Tipo assim... Uma pessoa mora na praça... X... Sim... Se relacionar... Entrega a sua palavra... A senhora tem conhecimento... Que ele sempre entrega a sua palavra... Pode... Pode... Você pergunta... Inclusive... A outra coisa é dizer... Que ele seria uma pessoa que... Já está induzindo... Além do que o Jorge está falando... De induzir... Você está fazendo já um discurso... E você não está objetivando... As perguntas são... Você pode fazer quantas perguntas você quiser... O juiz só vai... Só vai deferir... Aquelas são impertinentes... Protelatórias... E procrastinatórias... Agora... Mas tem que ser... O sim, sim... Não, não... A testemunha não tem delongas... Outra coisa... Que o bebê... Fica atenção... De olho no bebê... O bebê fazia pergunta... De juízo de valor... O que é que a testemunha acha? Olha a cara do bebê... O que é que a testemunha acha? Gente... O que é que a testemunha acha? Pelo amor de Deus... É difícil... A testemunha não acha nada... Acho que o que quiser... Tem juiz... Já viu... Doutor... O senhor e a senhora... O juiz não precisa ser mal educado... Ele tem que ser educado... É... Ele tem que ser firme... Eu sou contra o juiz mal educado... Não conhece a pessoa... O que é que vai ser mal educado? Tem que ser educado... O senhor e a senhora... Está compromissado a dizer a verdade... E aqui o senhor não acha nada... O senhor apenas assinar o fato... O que o senhor viu... O senhor entendeu bem? Eu tenho alguma dúvida... Entendeu bem? Então... É uma coisa que o juiz tem que explicar... A pessoa... Para a pessoa entender... Então ele não acha nada... Então perguntar a testemunha... O que você acha... Do... Do triplex... Pateticamente... Acho muito bonito... Então você não acha nada de nada... Você vê... Ouve e fala... Legal gente... Fechando agora aí... Vamos fechar... Nós temos quatro sentenças para dar... Para ser dada... Pronúncia... A única sentença... Bote aí... A única sentença... A única sentença... Que passa... Na primeira fase... Para o júri... É... A pronúncia... É o que? A pronúncia... A impronúncia... A impronúncia... A impronúncia... É... Aí depois a gente vê... Vamos prender agora... Recurso não... Certo? Recurso vem para mim... Que sou o desembargador... E eu decido... Os recursos... Pode... 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 Aqui vamos... A primeira sentença... Aqui de pronúncia... É a única que passa... Para o júri... Provavelmente dito... Que é a segunda fase... Nós temos aqui... A sentença... Que é de impronúncia... Que ela arquiva... Por falta de provas... Pode ser temporário... Pode ser temporário... A única... Que passa... Para o júri... A única decisão... Que passa... Para o júri... Legal gente... Aí nós temos... A impronúncia... Que pode ser na verdade... É outra coisa... Mas vamos aos fatos... A terceira desclassificação... Que é o caso de... A desclassificação... É o caso de... Desclassificar... Crime culposo... Para doloso... A segunda... É a impronúncia... Impronúncia... A terceira desclassificação... Você não é crime doloso... E sim culposo... Caso de trânsito... Cátia Vargas e outros... A quarta e última... Absorbição sumária... A quarta e última... Absorbição sumária... Essa terceira... É importante dizer... Que é a desclassificação... Na verdade... O jeito segue... Só que não... O que é o caso de... Perfeito... Vamos fechar aqui agora... A pronúncia tem que ter... Crime doloso contra a vida... Crime doloso contra a vida... Essa é o quê? A pronúncia... É o que? Três requisitos... Crimes dolosos contra a vida... Tentados ou consumados... Crimes dolosos contra a vida... Tentados ou consumados... A segunda... Segundo requisito... São três requisitos... Vamos lá... Já leve para o trabalho... Crimes tentados ou consumados... Segundo requisito... Materialidade... Materialidade delitiva... Terceiro requisito... Indícios suficientes de autoria... Materialidade... Delitiva... Indícios... Suficientes... De autoria... Legal? Se tivesse... Três requisitos... Passa... Para o júri... Propriamente dito... Monetário... Certo jurado... Leito... E o conselho de sentença... Que vai decidir... Que vai ser outra sessão... Deu para entender? Não... Não tem nada... Não tem nada... O quê? A absolvição sumária... A absolvição sumária... A... A petição do Ministério Público... É inérita... Não tem base nenhuma... Legal? Agora vamos lá... Algumas coisinhas básicas... Só para entender... Rapidinho... Para fechar... Estamos fechando... No caso... Da pronúncia... A... Crime doloso contra a vida... Tentado ou consumado... Porque se for culposo... Ele vai seguir o rito normal... Vai para desclassificação... Desclassifica do júri... Para outra... Para outra... Para outra... Para outra base... Julgamento do juiz... Ou juiz... Togado simples... Simples... Presta atenção... Togado simples... Se for... Crime culposo... Não vai fazer um favor... Só vai falar... Crime culposo... É... Contra a vida... Tentado ou consumado... Agora... Materialidade... Materialidade deletiva... Muitas vezes... A materialidade deletiva... Não é encontrada... Vamos citar... Há dois casos famosos... Quais são os dois casos famosos? O Boleiro Bruno... E outro... Irmãos... Raves... Boa... Materialidade deletiva... Dos... Dois crimes... Provas materiagens... Dois crimes... Que a gente vai encontrar... Dois crimes... Dois crimes que a gente vai encontrar... O Boleiro Bruno... E o outro... Segundo caso... É o caso do... Irmãos Raves... Minas Gerais... Que não foi encontrado... Um o... Ele aparece... Que não foi encontrado... Um o do que tem... Irmãos Naves Naves N-A-V-E-S Na década de 40 Dois irmãos e um primo O primo voltou com o dinheiro Para casa Ele tinha recebido uma bolada Tinha uma festa na cidade O primo saiu de noite Chegou um Redente bravo Chegou lá Quebrando pau em cima de todo mundo Ele começou a apertar os caras Voltou para quebrar, torturou a mãe dos caras Estuprou a mãe dos caras Estuprou a mãe dos caras Estuprou na cadeia Depois de muitos foram condenados Ficaram na cadeia Depois de 20 e poucos anos depois Aparece o cara 18 anos depois aparece o primo vivinho Pede desculpa O cara inclusive perdoa O outro tinha morrido Existe o primo todo Interessante Agora A falta de corpo Irmão dos caras Irmão dos caras É o caso de maior repercussão Araraquira Como é que é? Araguari Araguari Minas Gerais Araguari Quando você entra na cidade de Araguari Minas Gerais Eu fui lá Tem uma estátua dos irmãos dos caras Na verdade Um monumento a eles Foi o maior erro Judiciário do Brasil Os caras São casos de irmãos lá O paciente na internet É um filme chocante É um filme chocante Os caras só acham que Os caras sofreram pra caramba Justamente Não mataram ninguém E a indenização O senhor viu? Não foi Deu Em termos de hoje Dava 37 mil reais Comprou uma casa Vamos lá Prosseguindo Agora a reputada da história O que é que sofre A falta de corpo Mataridade delitiva Vocês vão aprendendo O processo penal Mais na frente Duas testemunhas Estes testemunhas compromissadas É o que vai sofrer Excepcionalmente Para o crime não ficar É o caso do Erudum Que apareceu Com o menor E acabou dizendo Que tinha bicho Depois do macarrão Compensou Aí começou a dizer Desse dobramento No caso de Elisa Sambúrgico Né gente? Isso Concordo? Correto Então Mataridade delitiva Nós temos essa questão De existir corpo E pra existir corpo Tem que existir O exame De corpo de delito Do Instituto Médico Legal Certinho? Do Instituto Médico Legal IMM Agora a pergunta Muito interessante Pra vocês Na prática Quando vocês chegarem Na audiência de instituição Que vai levar Para o júri O IML Às vezes demora De mandar Agora Se não tiver Não pode ter Tecnicamente Não pode Porque Vai faltar Uns três edifícios Materialidade delitiva Deve entender? Sim Então eu peguei O caso Em que Um rapaz Infelizmente Um caso triste Né? Um rapaz Com paraplégio A gente vai defender A gente é humanista Tem que defender Com muita humanidade Não pode defender Infelizmente É uma coisa muito triste Um rapaz Para a peste Um rapaz jovem Cortar o coração De todos nós Não é um serido humano A gente não quer isso Para ninguém Nem para o pior Enemigo Mas infelizmente Ficou É E se for Olha só Ele estava Na cadeira de rodas Chegou lá De cadeira de rodas Eu vi Todo mundo viu Todo mundo sabe Mas o exame Não tinha chegado No processo Então a questão De uma formalidade Aí eu fui Arruindo No maior confusão Eu fui arruindo Com todo respeito De que não tinha Esse exame Médico E que não poderia Ser dada Aquela sentença Naquele dia Porque a pronúncia Tecnicamente Para ela existir Ela precisa Dessa formalidade Eu vi Todo mundo viu Todo mundo sabe Que não é o fingimento Não tinha dúvida nenhuma Era verdade Inclusive disso Aquela verdade formal Que ele está realmente Tetaplégico Mas eu preciso disso Usar Isso é uma confusão Danada Que o processo Não pode Não pode fazer a provoca Sem esses três requisitos Crimes dolorosos Contra a vida Tentado a consumar No caso deles Era Indício que existe Autoria Eu discordo Mas o juiz Concordou Mas o segundo ponto É fatado Abrir o processo Não tem exame De corpo dele O ML atrasou Problema dele Não é nossa defesa E o hospital Não mandou O exame Completo Infelizmente Impede Tem que remarcar Investir Não dá uma Aí suspende E pede Para que seja Para que seja Enviado Oficiado O correto é isso Porque se fizer a pronúncia Eu vou recorrer Para o tribunal E vou pedir Unidade da mesa Por uma formalidade legal Entendeu? É uma questão De economia processual Porque se você permitir A pronúncia Sem a materialidade deletiva Aí eu vou chegar e me dizer Olha Bárbara matou a pessoa Foi mesmo Quando foi Ele acabou E cadê o corpo? Ela deu fim E cadê o corpo? Não tem corpo Ela deu fim E aí eu posso acusar Uma pessoa inocente Você imagine Se a gente já vê Esse precedente De acusar as pessoas Sem o exame De corpo dele Martínez Estava com raiva Falou até nanar Naquele negócio lá Meu advogado Matou E subiu para o corpo Vai cadê o corpo? Não tem corpo Um preto martínez Já pensou Que situação? Então a gente Está por outro lado A gente não pode deixar Que o crime Fique impune Então vem a questão Da testemunha Compromissada Para suprir Essa falha Aí vem a testemunha Compromissada Entendeu? Certo Então não esquece De três coisas Para a pronúncia Ser feita Tem que ter três coisas Crimes dolorosos Contra a vida Atentado Autocufado Materialidade deletiva E o terceiro Eu vou fechar agora De acontecer Indício suficiente De autoria Aí entra Uma certa subjetividade Indício para ter A pronúncia Passada Da primeira fase Do júri Para a segunda fase Do júri Legal? Certo gente? Agora o terceiro E vamos fechar aqui Você é tão preparado Para fazer essa audiência Indício suficiente De autoria Gente É aí Entra a subjetividade O que é autoria É saber Quem matou Entendeu? O que é indício É uma modernada É uma pulmaça Do bom direito E o que é suficiente É alguma coisa forte Se não for corte Não é indício O suficiente De autoria Aí vai a subjetividade Do juiz Quando Agora atenção Final para fechar Não para fechar Não para fechar Não para fechar Quanto Quando Para fechar Quando Quando Vocês forem fazer A sentença De pronúncia Se for o caso Pode fazer qualquer sentença Pode fazer até em pronúncia Aqui Porque vamos supor Só para mim Sou desemparador E qualquer maneira O júlio vai ter Que a gente precisa Ter o júlio Na segunda idade Mas na primeira idade Se for feita A sentença De pronúncia Vocês tem que alegar Essas três coisas Na sentença Cribo doloroso Contra a vida Tentado a consumar Materialidade deletiva Indício suficiente De autoria Observe Que a sentença De pronúncia A gente vai ver Na segunda idade Ela é sujênese Ela não acusa Nem absorve Essa audiência Toda ela Ela não acusa Nem absorve Ela só quer saber Se você vai passar Para o júri Ou se não vai passar Você pode ordenar Ser encaminhado Para o conselho De sentença Ou não Porque ela não absorve E condena Então ao fazer a sentença Quem for fazer Tenha cuidado Para não dizer O réu condenado O réu culpado Não Existe Existe um crime Sobre sua absolvição Ou sua condenação Ponto final Essa sentença Não pode ser escrita De outra forma Porque se ela for Escrita de outra forma Ela poderá ser Nula Nula A ausência Eu tenho o direito De ir em sala de aula Com o pesquisador Aventar hipóteses Sim Mas não julgar casos Com casos concretos Então não estou julgando Se ele é culpado É só avançando a hipóteses Que eu nem sequer vi na internet Mas não estou imaginando Resíduos corpóricos DNA Aí vai tudo isso para você Isso é indício suficiente De autoria? Sim É? Doutora Bárbara Marcas de vida A bala A bala A impressão digital Testemunhas Pegadas de sapatos Correspondentes Falta de ala Então são indícios suficientes De autoria Esses indícios São o suficiente Para levar Ao conselho de sentença Na sentença tem que dizer O conselho de sentença Que é Forma competente Constitucionalmente Vídeos É o que irá É o que irá Julgá-lo Inocente Ou culpado Certinho? E ponto final Agora Existem indícios Indícios suficientes De autoria Que significa Um conjunto de provas Perenciais Testemunhais Testemunhais Documentais E outras Que possam dizer Com a certa força Que aquele Aquele autor Do delito Pode ser o réu Entendeu? Aí você passa Para o conselho de sentença Só uma última parte Aqui gente Para fechar Eu já tive Uma sentença De indícios suficientes De autoria Já tive uma Em que? Em que? Só existia A palavra Do declarante E declarante Quem é Gente? Declarante Quem pode ser Declarante? A mãe O pai O acusado Ou do réu A esposa O próprio Pedida Declarante E a prova De 0 a 10 Declarante É quanto gente? 2 e meio 3 1 A prova É muito pequena Então eu tive Um caso De dois rapazes Que um ficou Parapléstico E o outro Morreu E que não tinha Nenhuma perícia Perícia De prova Pobre Combusta A arma Do crime Não tinha nada Somente a palavra Do rapaz De coitador de rodas E esse rapaz De coitador de rodas E não é suficiente Ele é declarante Porque ele é vítima Nós não estamos aqui Querendo tirar A dor dele Da família Não é isso? Uma dor muito forte Ninguém deseja O primeiro inimigo Isso Mas A palavra única Dele Não é indício Que sim De autorizar Que não tinha Nenhuma outra Estimunho Nenhuma outra Prova Entendeu Gente? Então Mesmo assim Eu tive Uma sentença De pronúncia O que para mim É uma sentença Errada Porque ele não Deveria Ter sido De pronunciado Porque só A palavra dele Não parece O que sim Agora A palavra declarante Com um conjunto de provas Ao seu redor Que possam Coadronar-se De sua palavra Ela ganha A força Só na prova Em insuficiente Autoria Agora a palavra dele Sem nenhuma prova Não tem Insejador De levar A O conceito De sentença A sessão Do júri Propriamente Dita Não é Mas infelizmente Ele tivesse a certeza Que foi Errada Infelizmente Porque são Três Agora Se a palavra dele Tivesse corroborada Com outras provas Aí Certo A gente fala O que está terminando a aula Ele quer perguntar O colega Vamos ver O que vocês querem Jogar Vamos ver Vamos ver O colega Que agora já pergunta Vamos ver o colega Vamos lá O colega O colega O colega O colega Ele serve para Ele serve para Um conjunto Exentes Certo E aí O que acontece Eu falo Que tem casos Que o exame O executivo O executivo Não chega a tempo Para ser Uma das quais Na provas Aí O que acontece Aí É feita a pronúncia Certo E marcado Como júri Certo Não 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 O acento Que eu estou falando Sim Vai errar Aí eu pedi para o seu De ofício De ofício O juiz Ele não teria A prerrogativa De não Enfermear Pode Ele pode suspender A audiência é uma Mas nesse caso Faltando um Um exame médico Ele pode suspender É um motivo Suspender Sempre na parte Se nas partes solicitadas Sempre na parte De ofício Ele pode fazer isso Entendeu Ou a parte Pode solicitar E atender Que é o melhor caminho Porque mesmo que chegue Depois Deveria ter chegado Na fase de pronúncia E se não chegou É caso de nulidade Da pronúncia E você vai brigar No tribunal E vai tentar reverter Para não chegar Até o júri Popular Entendeu gente Certo Para você brilhando Na audiência do júri Legal gente Um abração Não 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 E Não 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 Obrigado.